Levar cidadania e justiça para as crianças é uma atividade que, eu diria, imprescindível. Não é só prazerosa, alegre realmente é, mas ela faz parte da educação. Sem esse lado, a educação fica faltando, faltando alguma coisa. Então nós queremos sempre pensar que a educação tem uma finalidade, e a finalidade da educação é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então quando nós pensamos em educação, nós pensamos nisso, na função constitucional da educação. A pergunta que temos que responder é, para que nós educamos as crianças? E a resposta é, para construir uma sociedade livre, justa e solidária. E esse projeto agora é consolidado com a elaboração de uma redação de desenhos, que ficarão expostos também no fórum no próximo dia 22 de novembro. Exato, dia 22 de novembro temos aí o final do projeto 2013, o lançamento do livro escrito pelas crianças, com os temas relativos à justiça, também os desenhos, e dentro do fórum, dentro do prédio do fórum criminal, a exposição nos três andares com os desenhos que as crianças estão preparando. Jornal DPC Web